Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jessy e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje não é um vídeo tão feliz quanto eu gostaria que fosse, porque nós vamos estar falando aqui hoje sobre a lei que pode acabar com os Youtubers Kids. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para a gente atingir logo uns 500k, né? Monamures, uns meio milhão da vida. Também deixar seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante nessa época de Youtube que tá tudo falindo, né? Monamures, é muito importante que vocês nos ajudem, nós influencers. Então, todo mundo que vocês gostem realmente dos vídeos, deixe seu like, também deixe comentário ali falando alguma coisa sobre o vídeo, que isso ajuda muito todos os influenciadores. Bom, gente, então bora começar esse assunto super tenso, que é sobre o fim dos Youtubers Kids. E vocês aí devem estar se perguntando, né? Por que o fim dos Youtubers Kids? E hoje também tô fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me pediram, tanto no Instagram quanto em alguns comentários. Não foi bem um pedido, foi mais assim uma preocupação de alguns seguidores que perguntaram pra mim se o meu canal iria ou não acabar, né, gente? Com essa nova lei que foi aí já... que já está em vigor, né, gente? Que já está funcionando. Ela era suposto, essa lei começava a valer só a partir do ano que vem. Mas, né, gente, os influenciadores foram pegos de surpresa, pelo menos nós influenciadores pequenos, né, gente? Gente que ainda não tem um milhão, dois milhões. Nós fomos pegos de surpresa porque o Youtube já implementou aí as ferramentas pra gente poder dizer se o vídeo é feito pra criança ou não. E, inclusive, gente, o Youtube fez uma coisa que não foi muito bacana, que ele selecionou vários vídeos da Dona Jessie, sim, ele selecionou vários vídeos. E botou e automaticamente rotulou meus vídeos como infantis. O que seria muito ruim agora que essa lei de Copa foi... já foi posta, né, gente, em vigor. Porque isso prejudicou bastante o meu canal e me deixou, assim, super abalada. Porque, como todo mundo sabe, o canal... o meu canal foi uma coisa que eu criei, assim, com muito, muito carinho. E foi muito difícil de criar um canal do... assim... Todo mundo que tem um canal sabe o quão é difícil manter o canal, alimentar o canal e fazer o canal crescer. E tudo que a gente faz, a gente faz com maior esforço e maior empenho. A gente está quase em meio milhão de inscritos, está pertinho. E aí o Youtube vem e... bom, bomba, derruba com os canais. Eu fico até um pouco, assim, magoada com o Youtube. Mas não é bem a culpa do Youtube, apesar de tudo. Não é exatamente uma culpa do Youtube, né, que a lei não foi imposta pelo Youtube. Porque o Youtube foi multado em 170 milhões de dólares, que é muita, muita grana. Por coletar, né, gente, informações e dados de crianças que assistiam o Youtube. Então o Youtube levou esse golpe aí, teve que pagar 170 milhões de dólares. E como o Youtube não quer levar um processo maior futuro, o Youtube resolveu implementar aí, então, essas novas regras. Ou seja, o Youtube não vai mais coletar, segundo o que dizem aí, não vai mais coletar dados de contas que forem de criança. Ou seja, não coletando dados de crianças, de pessoas que o Youtube entende que são crianças, Ele também não vai botar propaganda, exatamente, botar propagandas em vídeos que são pra criança. Não pelo menos aquelas propagandas que são personalizadas, sabe? Quando o Youtube faz uma pesquisa, ele vê na sua conta as coisas que você pesquisa. Por exemplo, se eu pesquisar Barbie no Youtube, o Youtube vai, começaria, né, gente, a me indicar coisas e anúncios que fossem a ver com o meu gosto. Ou seja, Barbie. Se eu pesquisasse sobre carro, o Youtube iria começar a me indicar propagandas que fossem de carro. Essa é a forma com que o Youtube ganha dinheiro e, por consequência, nós, Youtubers, ganhamos dinheiro também em cima disso. Que as propagandas, né, gente, no início, no meio e no fim do vídeo, aquelas propagandas que aparecem embaixo, a que aparece do lado, é essa forma que os Youtubers e que o Youtube ganha dinheiro. E com vídeos infantis, ele iria tirar essas propagandas personalizadas, né, gente, porque ele não poderia coletar dados das crianças, não poderiam coletar dados de espectadores que fossem menor de idade. Isso é a forma que o Youtube resolveu, né, gente, pra não levar outras multas, o que foi um baque, porque também não foi só pro Youtube que foi ruim, foi pra todo mundo que foi ruim. Não é de hoje que o Youtube anda levando censões aí em diversas leis e diversas coisas, por conta aí dessa grande... como é que eu posso explicar? Essa grande massa querendo derrubar o Youtube, sabe, gente? Aquela coisa da televisão que é tentando derrubar o Youtube, muita coisa acontece nesse mundo de entretenimento, e essa lei veio também pra derrubar aí, né, gente, um pouco mais o Youtube, já que os Youtubers Kids são uma grande sensação no Youtube, inclusive tem gigantes aí, a galinha pintadinha que não me deixa mentir, né, gente, que o Youtube Kids dá muita grana pro Youtube e pro mundo do entretenimento há muito, muito, muito tempo. E agora, né, gente, os canais infantis não seriam mais monetizados igual antes. Eles ainda seriam monetizados de uma forma muito, muito pequena, que são propagandas que não são aí personalizadas, né, gente, pras crianças, são propagandas aí, como é que eu posso dizer? Uma propaganda genérica, e essas propagandas genéricas não dão muito dinheiro, na verdade, não dão quase nada de dinheiro. Ou seja, os Youtubers que fizessem conteúdos infantis não receberiam mais pelo seu trabalho, não receberiam mais pelos vídeos. Isso acarretaria em muitos Youtubers, assim como a Dona Jess, que também vive do Youtube, acarretaria com que muitas pessoas desistissem do Youtube e, por isso, acabar com os Youtubers Kids, diminuir muito a quantidade de Youtubers Kids que tem por aí. Isso foi algo que me assustou muito, eu gosto muito do meu canal e sempre me foquei, até por ser uma mulher trans, me foquei em trabalhar com um público que eu sempre gostei, que é um público mais Kids, mais juvenil, assim, sabe, gente? Eu sempre gostei muito, inclusive abrindo brinquedos e tudo, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E agora não é aquela coisa, né, gente? Porque existe sempre aquela possibilidade de seu vídeo ser taxado só como infantil e não ser monetizado. Isso poderia botar todo um canal por água abaixo, né? E seria muito mal depois de tanto trabalho. Ano passado a gente conseguiu lançar a plaquinha de 100 mil inscritos, esse ano a gente tá lutando pra conseguir os 500k. E, gente, é muito, muito tenso. Eu conheço muitos youtubers que também estão preocupados com isso. Youtubers que perguntam pra mim, um pouco menores que eu, que perguntam pra mim, sabendo se eu tenho uma solução pra isso. E a solução não é tão simples, sabe? A solução é bem complicada pra todo mundo que tá batalhando aí no YouTube. Eu não pretendo acabar com o meu canal de jeito nenhum. Não pretendo acabar porque meu canal também é uma forma de militância, sabe? Pra mostrar que nós podemos estar em todos os lugares. E não vai ser por conta disso que eu vou deixar de produzir conteúdo pro meu canal. Inclusive, eu tô tentando modelar o meu canal, assim, aos poucos, pra ele ficar uma coisa, assim, mais... Não mais adulta, sabe, gente? Mas uma coisa, assim, que o YouTube não entenda tanto quanto o canal infantil. Porque eu quero continuar fazendo isso. É uma coisa que eu amo fazer. É... Eu tá aqui no YouTube é uma coisa que eu adoro muito, muito, muito. Foi muito difícil pra eu chegar aqui. E... Eu não gostaria que o YouTube deixasse de ser, assim, a minha profissão. O que eu faço... O YouTube tá tentando achar uma forma de mostrar... De ajudar os influenciadores que fazem conteúdo infantil. Que seria um patrocínio pra vídeos que tivessem uma qualidade, assim... Não sei se é uma qualidade, mas se tivessem, tipo, vídeos que são considerados infantis, eles teriam aí um patrocínio do YouTube caso o YouTube aprovasse pra ser, aí, ganhar um dinheiro com aquele vídeo. Mas é aquela coisa, né, gente? Não seria uma coisa certa. Seria mais como uma coisa, o YouTube aprova ou não aprova o seu vídeo pra ser patrocinado. Isso mudaria muito o jeito que a gente ganha dinheiro aqui no YouTube, sabe? Mudaria pra caramba, pra caramba mesmo. Seria outra coisa. Porque agora a gente teria sempre que passar por um processo do YouTube querer ou não patrocinar aquele vídeo. Isso acabaria prejudicando muito, muito, muito. Eu tô conseguindo... Eu tô me esforçando pros meus vídeos não caírem... Não rotularem como kids pra poder continuar mantendo o meu canal aí. Outra coisa que caiu muito com essa nova lei, desde que a ferramenta de idade lá... Tem uma ferramenta pra gente que sobe vídeo no YouTube que a gente tem que dizer que se o vídeo é pra criança ou se o vídeo não é pra criança. E depois que essa ferramenta foi implementada, as minhas views aqui do canal caíram muito, muito, muito. E não foram só as minhas views que caíram depois dessas atualizações no YouTube. Eu conheço muito YouTuber grande que caiu muito nas visualizações. É claro que quanto menor o YouTuber, essa coisa mais influencia. Porque os grandes, aqueles grandes YouTubers que já tem, sei lá, um milhão, dois milhões, três milhões... Esses é mais difícil do YouTube afetar eles porque eles já estão muito grandes. Eles já são muito grandes. Eles já tem patrocínio de fora, eles já... Sabe, gente? É um canal mais forte, assim, mais estruturado, mais... Assim, que tem aquela força interna mesmo. E canais menores, menos de um milhão pra baixo, esses canais são normalmente os mais afetados com as sensões e as mudanças do YouTube sempre. São os que levam mais aí o peso da mudança, né? Já que são canais que ainda estão em crescimento. Mas eu quero falar pra vocês que não, gente, meu canal ainda não é dessa vez que ele vai acabar. Eu já... eu fiquei... realmente fiquei algumas noites aí sem dormir pensando nisso. Pensando, será que meu canal ia ser... sofrer aí com essas mudanças? Não ia sofrer com essas mudanças? Eu já tava, assim, ficando um pouco até desesperada. Porque eu fiquei, tipo, com medo quando eu fiquei sabendo que essa coisa ia entrar. Muitos, muitos amigos falaram comigo, perguntando se eu tava bem, se isso ia me afetar, se isso ia acabar com o meu canal. O que que ia acontecer agora? E eu fiquei realmente muito, muito nervosa. Mas eu acredito que vai tudo dar certo. Eu vou continuar produzindo conteúdo pra cá. O canal é aquela coisa que me dá... é... O que me dá vontade de fazer é isso. Então não vai ser isso que vai fazer meu canal mudar. E meus vídeos estão indo bem, os vídeos diferentes. Agora eu tô fazendo vídeo de transformação, outros tipos de vídeo também. Que não se enquadram como YouTube Kids. Espero que vocês tenham entendido já. E que todo mundo que tem essa dúvida, gente, se meu canal vai ou não acabar por causa da lei. E não, ele não vai acabar. Dona Jéssica tá se reboando toda pra conseguir aí passar, né, gente, nessa fase do YouTube complicada. Eu conto com a ajuda de vocês também. Então comentem aqui qualquer coisa que vocês quiserem aí, né, gente? Sugestão de vídeos novos. Porque a gente tá buscando quadros novos aqui pro canal. Então comenta aqui qual quadro novo que você quer que eu traga aqui no canal. Deixa o seu like, lembrando, porque migli que é migli. Deixa o like antes mesmo de começar o vídeo. Já tá no final do vídeo, mas tô lembrando agora. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo, como sempre. Obrigada por terem me ouvido, gente, esse desabafo. Eu sei que muitos de vocês não querem vídeos assim aqui no canal, mais tristes. Mas era uma coisa que muita gente tava me pedindo. Então tá aí a resposta pra vocês. O canal se mantém, tá? E bora chegar ao meio milhão logo, que a Dona Jéssica tá se esforçando nesse final de ano. Agora sim, só me resta deixar aquele meu grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!